Cada vez mais as mulheres conquistam o mercado de trabalho e muitas delas estão escolhendo profissões que antes eram consideradas exclusivas dos homens. É o que mostra uma pesquisa do IPEA que analisa a participação feminina no mercado de trabalho entre os anos de 2004 e 2014. Eu conversei com duas dessas profissionais. O alarme no quartel do Corpo de Bombeiros de Brasília convoca para mais uma missão a equipe da Major Nilza e da Cabo Aline. As duas têm uma rotina de treinamento físico e de tarefas que exigem concentração e condicionamento. Nilza conduz o helicóptero e é responsável por um trabalho que enche de orgulho a filha de 8 anos. A minha filha sempre teve orgulho, às vezes ela sente a ausência, a gente tira bastante plantão, ela sente a minha falta, principalmente porque são 24 horas de serviço. Mas sempre que eu chego em casa ela pergunta, mãe, você salvou vidas? Você salvou alguém? E aí ela fica muito orgulhosa quando eu digo que sim, salvei vidas. A Cabo Aline é tripulante. O tripulante operacional, ele vai estar auxiliando o piloto num pouso, numa decolagem, numa área restrita. Também está auxiliando a guarnição, o médico, o enfermeiro para o salvamento da vítima. As duas contam que quando chegaram ao quartel encontraram limitações típicas de uma corporação de maioria masculina, como a falta de alojamento para mulheres. A Major Nilza também relata outras situações delicadas. A gente treina uma pane hidráulica que a gente fica sem assistência hidráulica nos comandos, os comandos ficam pesados e exige um pouco mais de força. E aí já ouvi em curso, né, ah, mas as mulheres não conseguem sair de uma pane hidráulica. E não é verdade, com treino a gente consegue também. A Cabo Aline e a Major Nilza têm curso superior e passaram por treinamento específico para trabalhar no resgate aéreo da corporação. Traduzem o perfil da mulher que está no mercado de trabalho, que tem na média mais tempo de estudo que os homens. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que em 2014, considerando a população ocupada com 16 anos de idade ou mais, quase 20% das mulheres tinham ensino superior completo. Entre os homens, 11% tinham concluído a universidade. O estudo mostra ainda que de 2004 a 2014, o rendimento médio da população brasileira ocupada cresceu aproximadamente 50% acima da inflação. E o aumento para as mulheres foi maior do que para os homens. Apesar disso, a diferença salarial entre homens e mulheres que trabalham na mesma empresa e têm a mesma função ainda persiste. As que estudaram até o ensino fundamental receberam em média R$ 7,15 por hora. Homens com a mesma escolaridade receberam 24% a mais, R$ 9,44. Por isso, o Ministério do Trabalho e Previdência Social pretende desenvolver ações para reduzir esta e outras desigualdades, é o que afirma o ministro Miguel Rosseto. Dar continuidade, portanto, a este objetivo permanente de construirmos e disputar uma sociedade de iguais, que é capaz de valorizar as diferenças e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça no nosso país. Apesar disso, o Ministério do Trabalho e Previdência Social pretende desenvolver as diferenças, E depois YouTuber ... E